Tio Manel tinha uma quinta Iaio Olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo sim hoje estou a falar para vocês e sabes porque é que eu hoje vou fazer um vídeo vou-me despedir do meu iPhone porque eu tenho aqui uma coisa que eu AMO O que é que tu achas que está aqui? O que é que tu achas que eu me faz largar o iPhone? Um novo Samsung ou um Huawei Um novo Samsung, um novo Huawei Olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje isto é para vocês, quer dizer esta mensagem é para vocês, eu vim aqui partilhar isto com vocês porque eu estou muito contente porque está aqui algo que infelizmente eu não te posso mostrar porque estou em fase de embargo Ora bem 18h56 isto chegou hoje e estamos a falar de eu não posso dizer quantos dias é não posso dizer quantos dias é senão vocês vão chegar lá bem rapidinho mas ele vai deixar saudades principalmente há uma coisa que vai deixar muitas saudades aqui sabes o que é que é? Uma das features que eu mais amo neste smartphone, neste iPhone XS é o Face ID o Face ID funciona extremamente bem nas minhas aplicações bancárias isto entra reconhece e mesmo de manhã com a remela toda assim nunca reconhecem a nossa cara enquanto este reconhece este olha para ti e dizes tipo olá meu amor sim porque só o teu amor é que vai dizer olá de manhã quando tu estás com a cara toda cheia de remela vais deixar saudades mas não vais ser o meu número 1 vais ser o número 2 sim vais passar a ser o número 2 vais deixar saudades mas eu tenho a certeza que tu desse lado mesmo que não fosse utilizador de iPhone eu tenho a certeza que tu ias abrir isto e pelo menos uns dias ias encostar o iPhone a sério porque imagina algo que ainda ninguém viu algo que todo mundo está curioso por conhecer e o Nuno já tem aqui um meu mas sabes que nem eu a ti te posso mostrar porque senão depois tu vais para a escola tu vais dizer como é que é como é que não é imagina a tua escola dá-te um ano de refeições grátis não a tua escola diz que tens o ano de passe tu dissás como é que é o telefone não ah hesitaste vim aqui partilhar-te com vocês porque eu estou muito contente isto chegou hoje muito obrigado à empresa muito obrigado mesmo e garanto-vos que eu vou tratar dele muito bem não quase como se fosse o meu menino falem menino Tiago anda aqui anda cá anda cá eu só queria partilhar-te com vocês porque eu estou muito contente por isto que acabou de chegar meus amigos quero ver aí nos comentários qual é que vocês acham que é quero mesmo ver aí os vossos comentários aí em baixo queria mesmo partilhar-te com vocês fiquem atentos fiquem mesmo atentos vocês vão adorar ah passem no instagram também que eu vou deixar se calhar uma sneak peek não sei não posso garantir não posso garantir uma pista ou qualquer coisa assim Tiago espera aí filho olha vamos dizer adeus ali vamos dizer adeus filho tchau tchau hello Mario Mario